Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho que gravar mais um vlogzinho do meu dia. Olha quem tá aqui. Oi! Aqui a Raíssa. Tá com soluço, olha. Tadinha. Não tem o que fazer, né? Fica pulando aqui. Meninas, a gente veio agradecer. Por quem veio no meu canal, compartilhou, se inscreveu. Fiquei muito feliz quando eu vi. Muito obrigada. Então, meninas, muito obrigada, tá? Quem não tá entendendo o que tá acontecendo, é que a Yasmin abriu o canal dela. E algumas meninas já foram lá, já se inscreveram. Ela ficou muito feliz. Então, pra quem não conhece, eu vou deixar aqui abaixo, tá? O link do canal dela, pra vocês irem lá conhecer. Aí vocês compartilhem aí com sobrinhos, com priminhos. Canalzinho bem das crianças, tá bom? Meninas, hoje é sexta-feira. Eu vou ver o que dá pra me fazer, porque eu tô muito sem rotina ainda. Ainda pós-carnaval praticamente, porque hoje é sexta-feira, foi até quarta-feira de cinza, aquela coisa toda. Mas eu adiantei algumas coisinhas já. Já forrei as camas, já lavei uma loucinha, porque aí as minhas raízes acordaram um pouquinho mais tarde hoje. Aí eu fui adiantando as coisas mais aqui pra dentro. Acabei não gravando enquanto botei o celular pra carregar, tá? Tô lavando roupa, porque tá sol hoje. Depois daquela chuvarada, meninas. Não sei se vocês... Quem é do Rio sabe, né? Não sei se quem é de fora sabe. De quarta pra quinta, choveu muito aqui no Rio. Teve até morte. Ai, que tristeza. Graças a Deus, aqui no meu bairro foi tudo tranquilo. Mas choveu muito e ventou muito também. Mas não teve dano nenhum, tá? Então eu vou ver o que eu vou fazendo aqui e vou mostrando pra vocês, tá? Ó, um beijo. Quem gostou desse vídeo, ó, fica aqui, dá um joinha, se inscreve, tá? Pra acompanhar essa família aqui, tá? Tudo na simplicidade, mas vamos que vamos. Um beijo. Aqui no quarto, eu quero voltar essa cômoda aqui pra esse canto aqui, porque eu vou botar os brinquedos pra Yasmin começar a gravar aqui nesse canto. Porque ela precisa ter um espaço, né? Pra ela tá gravando. Porque, na verdade, tá tudo aqui. Algumas coisas já foram doadas. Tá tudo aqui. Mas nós temos que separar também algumas coisas aqui ainda. Mas eu vou ter que ajudar ela. Vou botar uma hora ali na sala e vou ajudar ela pra fazer isso. aí... Porque ela sozinha não vai dar conta de ver aquilo ali não, que é muita coisa. Ai, que criança, né? Não dá. Aí, eu essa semana, ó, já adiantei bastante coisa, mas não gravei, ó. Limpei o freezer, tava cheio de... Menina, repara, não tá vazio, tá? Tem que fazer compra. Limpei o freezer. Quarta-feira. Limpei a parte de baixo da geladeira. Tá vazia, menina. Vazia, fim de mês. O banheiro deu uma lavada ontem. Aquela ali é mancha mesmo, normal do piso, mas tá tudo lavadinho, limpinho. Só falta dar um tapa hoje, que ainda não dei. Tá? A lucinha também, ó. Ela tá lavadinha. Limpei fogão. Fui adiantando. Pena que eu não gravei, mas tava carregando ainda. E a roupa tá aqui, ó. Já acabou de bater. Agora eu vou colocar... Tem que fazer a limpeza dessa máquina. Vou fazer e vou gravar pra vocês, pra vocês verem como é que eu faço e tem meninas pedindo, tá bom? Então, eu vou lá colocar a roupinha na corda e já já eu volto. Beijo. Menino, já finalizei o quarto das meninas, tá? Meninos e meninas, porque senão eu puxo a minha orelha. Mas eu vou acostumar, gente. É porque... É tantas amigas que conversam com a gente por WhatsApp, pelo Instagram. E a gente acostuma só com as meninas, mas tem muito menino no canal, tá? E os meninos também. Ó, limpei. Passei só álcool 70 no chão. Aí, ó. Eu coloquei aqui. Mas eu vou ajudar ela porque a gente precisa organizar, tá? Desorganizado. Porque final de gravidez, depois eu tive a raíça, a cirurgia, aí não deu, né? Quem tem menino nem sabe como funciona o esquema. Aqui em casa tá sendo assim. É... Eu faço o que dá. Hoje deu igual. Quarta-feira dava pra limpar a geladeira? Corri, limpei. Ontem deu pra faxinar o banheiro? Corri, faxinei. Tá sendo assim, tá? Com o tempo, a raíça vai estabilizar a rotininha dela e eu vou conseguir a minha rotina também, tá? Aqui a caminha tá organizadinha. Coloquei pra cá. Tá um pouco bagunçadinha ainda porque eu preciso comprar uma... Tá numa cestinha, tá vendo? A medicação dela. Gente, ó. A medicação é muito complicada, tá? É tudo que o pediatra passou pra ela. Não posso nem falar de remédio pra vocês. Aí aqui, ó. O algodão, bolinha. Aqui tem... É... Cotonete. O repelente, que eu fico em cima da Yasmin. Aqui é o 70. A fotinha da Yasmin, gente. Quando ela tinha três dias nascida, linda. Aí deixei esse telefoninho aqui que a Yasmin ganhou no primeiro dia das crianças dela, do pai dela. E aqui as bijuzinhas da Yasmin, tá? Aqui é o controle da televisão. Tá bagunçado. Não vou dizer que tá arrumado, não. Mas tá limpinho. Porque é um tipo de coisa que tem que estar sempre na mão, né? É aqui de baixo. Eu deixei a cadeirinha com... A mochila da Yasmin. E tem um... Coisinha de bloquinho ali. Tá bom? Então ficou assim. Eu até que gostei. Porque a Yasmin gosta de brincar. Tem que ir lá no meu quarto buscar. Às vezes o pai dela tá dormindo. E na prateleira ainda tá sem nada. Que eu vou lavar algumas coisas. Na verdade, eu não sei como botar ainda não. Não tô querendo botar a pelúcia, não. Tá? Aqui no meu quarto, o que eu fiz? Como eu tirei as coisas aqui, eu deixei o carrinho da raiz aqui. Tá? Agora eu só vou varrer e passar um sequito. Hoje eu só vou varrer e passar com sequito. Meninas, não vou fazer muita coisa não, porque já tá super tarde. Mas aí, todo dia eu tô fazendo, não tá acumulando. E a Yasmin tá aqui, ó. Com quem? Com a... E olha, já enfiou a chupeta nela. Com a bebê. Fica aqui. Meninas, ela ainda não tá rolando, tá? A gente tá observando. E já vamos botar ela pro chãozinho também. Aqui também vou dar uma ajeitadinha. Mas eu tô de olho. O pai dela também tá aqui. Aí, a gente fica de olho. Porque ele foi no banheiro rapidinho, mas... Tá ele e o pai dela aqui tomando conta dela, tá? Beijão. Já tô voltando. Amor, já organizei tudo, ó. Já limpei o piso, tá bem limpinho. Tudo certinho. Deixei pra eu trocar roupa de cama só amanhã. Porque eu tô lavando roupa e roupa de cama ocupa muito espaço no... No varal. E eu gosto de já tirar e lavar. Não gosto de ficar no cesto, porque o cesto fica lotado. Aqui eu já mostrei, tá tudo do mesmo jeito. Aqui também já limpei. Eu só não tirei o pó. E as minhas tá aqui assistindo. Raicinha. Dormiu. Aí. Aqui também varri, passei o pano. Eu falo pano, meninas, mas é sequito, tá? Eu costumo falar pano. Não tem jeito. Mas é o sequito que eu passei. Aqui já dei um tapa. Lavei o vaso. Lavei pia. Todinha. Limpei o piso. Aqui passei um multiuso aqui. Tem que trocar essas coisinhas de... Espaninho, mas eu não troquei. Já são, ó... Onze e sete. Então, eu tenho que correr pro almoço. Já passei com o multiuso também aqui no chão. Aqui já tem o arroz secando, porque... Meninas, eu lavo. Tem jeito. Eu lavo. Aqui eu separei as panelinhas que eu vou fazer o almoço. E tá assim. Já botei lá fora, ó. Roupa. Já varrei aqui fora. E é isso aí. Agora eu vou pegar aqui no almoço, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até atrasou o almoço hoje, passei só no multiuso aqui no fogão pra conservar, tudo ajeitadinho e foi isso, tá? Se eu fizer mais alguma coisa, eu venho falar com vocês, se não, eu termino o vídeo por aqui, tá bom? Um beijo.